A revista Vox, Brasilean News e Brasilean Foco está entrevistando aqui a Vox Magazine, Brasilean Foco Magazine e Brasilean News, Embaixador da Índia Ashoktaz. Embaixador, o senhor está aqui na 13ª Feira Internacional. O que o senhor está achando do evento aqui em Brasília? Embaixador, o que as suas expectativas e o que você está achando do evento que estamos tendo este ano? Você quer falar sobre o que você está achando e o que as suas expectativas? Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes através de vocês. Este é um sentimento internacional hoje. Este é como um Mini United Nations. É a primeira vez que ele está participando deste evento. É a primeira vez que ele está participando deste evento. Primeiro, nós estamos participando, mas este ano estamos fazendo isso em uma grande forma. E nós também estamos felizes de ter um grupo de São Paulo para fazer o volei hindi filme. E nós temos um grande palco, então nós temos um grande palco. Ah, ok, obrigado. Você quer comer? Ele disse que este ano não é a primeira vez que ele está vindo. Eles vão apresentar uma dança cultural do país deles. E tem um stand com roupas e tem muita comida também. O que é que o senhor está trazendo de novidade no stand? No seu stand, o que você está trazendo de india para nós? Nós temos um monte de handicrafts. Nós temos um monte de roupas diferentes indianas. Nós temos um monte de roupas diferentes indianas. Nós temos um monte de roupas diferentes indianas. E também temos um monte de roupas diferentes indianas. Eles trouxeram, a Índia trouxe as roupas tradicionais da Índia. A comida asiática, a gastronomia, com muita pimenta. E é isso. Eu gostaria de saber a opinião dele. Nós estamos tendo... A recepção está sendo muito boa e cada vez maior, esse evento aqui em Brasília. E estão cogitando de aumentar para dois dias essa feira. Para dar oportunidade a mais pessoas poderem frequentar e conhecer. O que o senhor acha dessa iniciativa? Ele está perguntando qual é a sua opinião sobre expandir os dias da festa a dois dias. Então, as pessoas que não podem vir hoje podem vir amanhã ou amanhã. O que você acha dessa ideia de expandir os dias para mais dias? Eu acho que é uma boa ideia. Mas, minha esposa, ela está no comitão da festa. Ela está fazendo a organização. E eu acredito que é um monte de trabalho. É um monte de trabalho de trabalho. Então, o tempo de trabalho é sempre difícil de fazer. Mas, eu acho que há alguns positivos sobre a dois dias da festa também. Para as pessoas que não vão se perder. Nós temos que olhar para o mês da festa também. Porque eu acho que é um monte de trabalho durante esse tempo. Mas, nós estamos abertos aos dias. Sim. Ele falou que o embaixador disse que é possível. Ele pensa que é uma possibilidade. Só que ele falou para a gente verificar um mês. Que é um mês com muitas chuvas em Brasília. E que pode ser uma possibilidade sim de estender. Mas, é um trabalho muito trabalhoso. Porque a esposa dele está trabalhando no evento. E coordenando. E é muito trabalho. Mas, assim, é uma possibilidade sim de estender. Para finalizar. Eu gostaria só de informar ao embaixador. Que nós, em Brasília, há algum tempo atrás. Nós tivemos aqui também a festa dos Estados. Então, a ideia seria coroar. Fazer a festa dos Estados. E coroando também com as embaixadas. Então, nós estamos partindo dessa ideia. Vamos levá-lo ao governador eleito. E aí, vamos ver a conversação. Mas, o objetivo é divulgar ao máximo as representações estrangeiras. Aqui no nosso país. E também mostrar para o nosso povo. O que é que tem lá fora. Que precisa ser conhecido. E levar nossa capital também. Então, você falou sobre uma festa. Que nós tivemos antes. É a festa dos Estados. Várias cidades do Brasil. E nós gostaríamos de trazer isso. E essa é uma oferta que queremos fazer. Para o governo de Brasília. E é só uma ideia para você saber. Se você concorda com isso. Se todas as nacionais podem saber mais sobre o Brasil. Porque a preparação é a mesma. É a mesma, sim. Então, a 2-day fare não é uma boa ideia. E a fare de diferentes países. Isso também é uma boa ideia. Porque o Brasil é um grande país. Com diferentes culturas em diferentes lugares. Com diferentes lugares. Com diferentes lugares. Com diferentes lugares. Com diferentes lugares. E, por exemplo, Minha esposa just pointed out. A fashion changes from year to year. So, what do you bring? Prices particularly. Those will be different in the next year. Yes, sure. Those are new things. New things coming all the time. Thank you very much. It's a good idea. Brasilia as an international city. Must have this kind of events. Oh, great. Thank you. O embaixador falou que é uma possibilidade, sim. Ele acha que é uma ótima ideia. Ele ressaltou que a esposa, a embaixada Cris, comentou de como a gente tem várias cidades do Brasil que tem vários tipos de roupas, de estilos, de comida. E que é sensacional. E que ele está competitivo. Que é uma boa ideia. Para finalizar, eu quero que o senhor dirija uma palavra aos brasileiros e aos brasileiros. E, para terminar toda esta entrevista, nós gostaríamos de você dizer uma frase, uma palavra para nos agradecer, ou qualquer coisa que você gostaria de dizer sobre o Brasil, sobre o Brasil. Seja livre para dizer o que você está esperando e o que você está sentindo neste momento. Basicamente, eu vou dar minhas cidades. E nós temos uma frase no nosso país. Que significa que o mundo todo é família. Oh, legal. Deixe-me terminar. Ok. Ele gostaria de deixar claro que está muito satisfeito. Como você diz a palavra? Eu quero dizer isso. Oh, eu não consigo ver. É muito difícil. Porque o mundo inteiro é uma família. Então, estamos sempre unidos. Que é o lema também, o tema do nosso grande evento hoje. Então, ele agradece muito. Muito obrigada. Bem, eu quero agradecer a todos. A Revista Vox, a Brasília em Foco e Brasília News. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Disculpa. ViВОports Vox, aqui. Vamos allí. Tä mask Putin. Estamos lá. Leas. E aí